TANTO LUGAR TANTO LUGAR E pergunta tudo que já sabe Só dá pra falar Se eu gosto de te namorar Se eu tô louco pra te beijar Se eu tô com saudade do seu cobertor Tô com vontade de fazer amor Se eu gosto de te namorar Se eu tô louco pra te beijar Se eu tô com saudade do seu cobertor Tô com vontade de fazer amor É claro que eu tô Se eu amo tá aqui em Portugal Tanto lugar pra você morar nessa cidade Tanto lugar pra você ficar E você tá na minha cabeça Você não sai da minha cabeça Você me sufoca e é bom Faz faltar quando não tem Tá na minha oração Entre o Pai nosso e o Amém Nem deu tempo de sentir saudade Mas me liga só de sacanagem Sabe que tem gente perto E pergunta tudo que já sabe Só dá pra falar Se eu gosto de te namorar Se eu tô louco pra te beijar Se eu tô com saudade do seu cobertor Tô com vontade de fazer amor Responde aí, responde aí Vocês são muito giros